Alguém vai te procurar, vai olhar nos teus olhos e vai dizer que te ama. Alguém não consegue mais esconder os sentimentos, porque é Deus fazendo um reboliço no coração de alguém e vai te procurar e vocês serão felizes. Porque Deus manda ali dizer, filha, filho, você também tem o direito de ser feliz. Muitas das vezes você tem falado, Senhor, eu preciso de uma benção, eu preciso ver o teu mover, eu preciso ver o teu trabalhar e o Senhor manda ali dizer, filha, filho, você vai ver o meu trabalhar, você vai ver o meu agir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você tem o amado, perseverado, confiado, as portas vão se abrir, tu vai passar do outro lado cantando o hino da vitória. Alguém vai, aleluia, segurar suas mãos e vai olhar nos teus olhos e dizer que te ama muito. Aleluia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você tem o amado, confiado, perseverado. Agora é o tempo de honra, é o tempo de revir a volta de Deus ao teu favor, porque Deus vai te fazer feliz. Filha, filho, ei, eu não sei para quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor manda ali dizer, filha, filho, eu estou organizando. Deus acabou de me revelar e me mostrar a palavra aqui, organização. Papai está organizando a tua vida, a tua história, em tua volta, muita bagunça, coisas fazendo chorar, coisas fora do lugar, mas Deus vai colocar novamente o que estava fora do lugar no lugar. Papai vai organizar a tua história, ela vai suir a cantarai, vai te dar a vitória, vai te colocar por cima, por cabeça. Tu não, Deus não te fez para ser cauda, não. Deus não te fez para ficar sendo humilhada, humilhada, não. Ei, tu tem andado numa terra seca de Lodebá, no vale de ossos secos. Aleluia, mas o Senhor vai te fazer prosperar. Você vai conquistar, vai dar a volta por cima, vai sair dessa terra de Lodebá. Tem alguém aqui que Deus está falando, filha, filha, eu vou te arrancar dessa humilhação. Eu vou te soprar o teu nome para honra. Eu vou te tirar do anonimato e vou mostrar para os teus inimigos, para os fariseus, para os adversários que eu sou Deus contigo na sua vida. Porque olham para você, deboche, critica. Olham para você e ter rido da tua situação. Aleluia, eu não sei para quem quer essa palavra aqui. Olá, Aba Suída, cantarai, mas o Senhor está falando forte para o coração de alguém. Filha, filha, eu vou te honrar. Na presença daqueles que um dia te humilharam. Na presença daqueles que te viraram as costas quando você mais precisou. Irmão, tem alguém que você passou por essa situação. Tem pessoas que poderiam te ajudar, não te ajudou por inveja. E ainda falou, vamos ver como é que ela vai fazer, como é que ele vai fazer. Deus está falando com alguém aqui forte. Sabe, pessoas mal amadas, invejou, tem inveja até, aleluia, daquilo que Deus está te dando. Se você compra um tênis novo, um chinelo simples, já está com inveja, cobiça da tua história, quer te parar. Aleluia, mas ninguém pode parar aquele que Deus ungiu para vencer. E tu és pedra, eita que Deus está falando forte, tu és pedra preciosa do Altíssimo. Tu és a menina dos olhos de Deus, ai daquele que tocar no fio de cabelo teu. Deus vai fazer a justiça por você, Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória. E tu terás dupla honra, Deus te colocará em pastos verdejantes. E aqueles que te humilharam, aqueles que procuraram para ver a tua queda, vai se arrepender e vai pagar um preço alto. Porque Deus é amor, mas é justiça, Deus vai fazer a justiça por você. Papai está indo resolver uma situação por ti. Tu não precisará fazer nada, nem agir, nem falar nada. Ei, fique só observando, fique só orando, porque tu vai ver a justiça de Deus acontecer. E aleluia, tu vai sair honrado, honrado, tu vai lá para a sua vida cantar o hino da vitória. Tu vai ver o grande mover de Deus de honra na tua história. Aleluia, porque tu tem um Deus que te ama, que zela por ti, que cuida. E a promessa vai se cumprir, porque não tem ninguém que vai apagar a marca da promessa na sua vida. O inimigo tem feito de tudo para te desanimar. Usando pessoas para ferir os teus sentimentos com palavras, mexendo a tua autoestima para querer apagar. Mas ninguém vai atrapalhar e ninguém vai apagar. Aleluia, a promessa que Deus tem contigo. O que Deus tem contigo é linda, é grande, vai se concretizar. Queira o inimigo ou não, queira os teus adversários ou não, vai ver a dupla honra acontecendo. Vai ver Deus te levantando, vai ver Deus fazendo proeza na sua vida. Porque o tempo de choro acabou. O tempo de lágrima ficou para trás. Agora é o tempo que Deus vai te honrar, te fazer feliz e te dar vitória. Escreve aqui embaixo, agora é o tempo em que Deus vai me dar vitória e me fazer feliz. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações, não precisam todas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.